com detalhes deste assalto que aconteceu em um clube de tiros. Trago pra você novas informações, as imagens que ganham a tela do SBT neste exato momento são justamente do flagrante do criminoso, todo encapuzado, com chapéu, com máscara, ele não queria ser identificado mesmo. E eu vou fazer uma leitura rápida do que essa imagem mostra pra gente no que diz respeito à investigação. De segunda a sexta-feira, seis e meia da tarde, aqui na tela do SBT, tem Tá Na Hora, Santa Catarina com Cleiton Ramos e Gabi Ravasco. Presta atenção, o sujeito se fechou tanto porque ele não poderia correr o risco de ser identificado, mas de jeito nenhum. No histórico de crimes que a gente vê aqui, o sujeito até esconde a cara, mas não com essa agressividade. Esse chegou a botar luva, você tá percebendo? Olha quantos casacos, nenhum detalhe da pele e do corpo poderia ser identificado, por quê? Porque é um cara provavelmente que conhece o espaço. Conhece, frequentava o espaço. Quando ele entra nessa parte aí, ele chega a levantar uma tábua pra retirar a caixa da arma. Ele tinha detalhes de onde a arma estava escondida. Agora um sujeito desse é muito corajoso pra entrar num local onde a especialização de quem convive ali é justamente atirar com uma arma de fogo. É muita coragem, muita cara de pau. Detalhes com você na tela com o nosso Luiz Felipe. Ele trouxe pra gente em primeira mão essa informação já no SCC Meio Dia desta quarta-feira. Continua acompanhando os passos da investigação e vai agora apresentar tudo o que há de novo nesta ocorrência. Luiz, direto de Joinville pra todo o estado. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência. Muito perspicaz essa sua fala, Fernando. Porque essa, inclusive, é uma linha das investigações da Polícia Civil e da Polícia Militar. Este indivíduo que entra no local completamente fechado. Não dá pra ver absolutamente nada dele. O que aumenta as possibilidades de ser alguém que já conhecia especificamente onde ficavam essas armas. Só pra gente, então, relembrar, isso ocorreu na cidade de Itaiópolis. Foi ontem pela manhã, esse indivíduo entrou nesse local onde estavam essas armas. E até ontem, na hora que nós demos aqui essa notícia em primeira mão, não se sabia a quantidade de armas. Mas a Polícia Militar de Itaiópolis, juntamente com a Polícia Militar de Mafra, já descobriram que são mais de 100 armas que foram levadas desse clube de tiro. Juntamente com essas armas, foram levadas 10 mil munições e um Jeep Renegade, um carro que foi usado na fuga. A Polícia Militar ontem fez varreduras e buscas com um helicóptero. A Polícia Militar foi muito ágil na busca, está sendo ágil muito na busca desses indivíduos. Esse indivíduo que aparece dentro do local onde foi levada essas armas pode ter ajuda de mais pessoas. E logo no início da tarde foi encontrado o Jeep Renegade. Ele estava numa área de mata, completamente sujo. Porém, as armas não estavam dentro do carro. A Polícia Militar e a Polícia Civil seguem nas buscas por esses indivíduos, na tentativa de encontrar essas armas e essas munições. Inicialmente, Fernando, nós demos a notícia aqui ontem, que a esposa do dono do clube de tiro e também dois pedreiros que trabalhavam no local, eles teriam sido sequestrados. Mas logo foi negada essa informação e logo já foi confirmada que os mesmos ficaram em cárcere dentro de um cofre do clube de tiro. Então, essas são as informações que nós temos de momento. A quantidade dessas armas, mais de 100 armas e também mais de 10 mil munições. A Polícia Militar e Civil de Mafra, Itaiópolis e região segue na busca desses indivíduos. Fernando Machado, eu volto contigo no estúdio. Boa, Luiz. Muito obrigado pela apuração do fato. Isso vai trazendo novas informações a respeito de quem seria o autor deste assalto. Ele sabia que no clube do tiro, lá de Araquari, nesse momento exato em que ele cometeria o assalto, estaria apenas a esposa e dois pedreiros. Ele tem essa informação. Ele foi direto no quarto, né, onde estavam guardadas as armas. O paiol, como é utilizada a expressão dentro da corporação, de polícia, de exército, e levou de lá. Agora, um sujeito realmente corajoso e a polícia está na cola dele. Qualquer nova informação, o Luiz traz pra gente. Eu digo corajoso, meus amigos, porque assaltar um clube de tiros não é pra qualquer um. Onde quem tá lá sabe muito bem o que faz, que é atirar. Muito obrigado, viu? Esse é o nosso grande Luiz, que tá direto de Joinville. Atenção!